Quer ficar dando beijinho por aí sem perder o batom? Então vem pra cá aprender a passar o lip tint. Primeiro dá uma chacoalhada no batom. Ó, mas peraí, ó. Você não pode fazer assim, ó. Agora espera 10 segundos pra secar. Esperou? Então aplica o batom novamente. Ó, não se assuste se ficar refrescante, tá? Isso é hiper normal. Agora é só passar o gloss. Durante o dia você pode passar o gloss de novo pro batom durar mais e hidratar. Chega lá e... eu adoro.